Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou na Igreja Assembleia de Deus, em Foz do Iguaçu. Porque hoje acontece o lançamento do livro da Débora Simões, ela que é psicóloga, ela já passou pelo programa da Tamires. E o livro de autoria dela, né? É um novo olhar. Os ciclos e seus processos. Tudo bem contigo? Olá, boa noite, tudo bem? Feliz? Muito feliz e muito agradecida de você estar aqui participando do evento. Débora, o que levou você a escrever um livro? É o primeiro? É o primeiro livro, né? Com certeza outros já estão aí nos pensamentos, mas esse é o primeiro. A ideia foi que, como eu ressignifiquei muitas questões, muito tabu, muita crença que eu trouxe da infância, porque a gente traz. E aí eu quis colocar essa mensagem no papel para que as pessoas possam entender também que tem jeito sim de ressignificar e ter um novo olhar até mesmo para os problemas. No nosso cenário, aqui nós temos borboleta, nós temos o espelho, por quê? Então, a borboleta, por questão do processo, que é doloroso para a borboleta, né? Ela passar esse processo até se transformar em uma linda borboleta. Ou seja, nada na nossa vida não vai ser fácil, mas nós conseguimos passar esse processo, vai depender da gente como nós vamos ter esse olhar, como nós queremos levar essa bagagem, se é de uma forma mais leve ou mais carregada. Então, por isso a história da borboleta, que eu gosto muito, particularmente. Você tem um filho autista, né? De cinco anos. Nós já fizemos essa matéria no seu consultório. O que te levou a escrever esse livro foi por motivo de ser a mãe de um autista ou não? É, é um pouquinho de tudo. Tem essa relação também, né, de como eu comecei a enxergar essa nova situação, esse, quando a gente recebe um laudo, né, parece que tudo muda, claro, mas eu passei esse processo tendo um novo olhar para isso. Não ter o foco em dificuldades, pelo contrário, ter um novo olhar que ele vai conseguir, ele vai superar, né, e teve a ver, sim, com certeza. E por isso tem a história do espelho também, de como a gente se enxerga, qual é o reflexo que está ali transmitindo, passando, né, tanto da parte interior quanto da parte exterior. E a gente precisa ter esse olhar, né, de olhar, tirar o momento e ir lá ver o que eu melhorei, o que eu preciso melhorar, né. Uma forma de olhar o nosso interior também. Isso mesmo, ter um olhar para nós mesmos. E o teu livro, onde as pessoas encontrarão? Então, uma das lojas que está certo, né, é o Sebo Amadeus, né, uma amiga minha, Sandra, ela está lá com o livro também disponível. E nas minhas redes sociais pode ser direto comigo, mas vai estar nas livrarias também de Foz. Então deixa o endereço tudo certinho. Isso, o meu endereço do Insta é psico Débora Simões. Pode entrar em contato através do Facebook também, que é Débora Simões, né, e o telefone também que está disponível lá. E você tem o programa de rádio, né, Débora? Vamos deixar o nome tudo direitinho. Onde que as pessoas podem estar te ouvindo e te assistindo ao mesmo tempo? É, na rádio Manancial eu faço um programa, dias de segunda... Evangélico, aham, que eu falo sempre, ciência eu separo bastante, né, aí no livro até eu falo de ciência e fé. São coisas bem separadas. Lá no consultório, ciências, né, ciência. Mas eu tenho a minha fé religiosa, né, muito cristã, e eu tenho um programa evangélico. Parabéns, viu? Eu fico muito feliz. Ah, eu que agradeço vocês terem vindo participar. Obrigada. Livro autografado da minha amiga Débora Simões. Agora, leitura. Eu tenho um novo livro de cabeceira. Ler todas as noites um pouquinho e ficar por dentro de tudo que ela colocou nesse livro. Então, vocês pais, não percam tempo. Procurem este livro. Eu tenho certeza que vai ajudar muito a todos. E tem um novo olhar. E tem um novo olhar para a vida. Isso mesmo. Obrigada, viu? Eu vou ficando por aqui. Eu vou para o apoio cultural em nome de Cicred. Oi, gente. Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção poupança premiada Cicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Cicred que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar. MÚSICA E não esquece de guardar dinheiro. Mgúfo persa. Música Música Música